Pronta, pronta da melhor forma, ela nunca se intimida Rodou pra pé putaria, ela tá desconfiada Sustenta que a guerra é tua, dá palhinha na mão dela Pra tu pensa não fica maluca, vai surupa, ela quer surupa Com as atletas em cima do papo, vai sustentando e continuar Surupa, ela quer surupa, vai toda a sorte fica no papo Com as atletas em cima do papo, vai sustenta que a guerra é tua Surupa, ela quer surupa, surupa, vai toda a sorte fica no papo Com as atletas em cima do papo, vai sustentando e a guerra é tua Com mulher sei que tu é safada, e tá com a tesão Novinha sei que tu é cretina, e tá com a tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pé, pega, 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 pega no chão Só pé, pega, 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 pega no chão Só pé, pega, 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 pega no chão Só tá pronta na melhor forma, ela nunca se temenda Voltou pra pé putaria, ela tá desconfiada Sustenta que a guerra é tua, dá palhinha na mão dela Pra tu pensa não fica maluca, vai surupa, ela quer surupa Surupa, ela quer surupa, pra nossa teta em cima do papo Passa o estentando e continua Surupa, ela quer surupa, surupa, ela quer surupa, pai Toda a sorte fica no pau, faz sustenta que a guerra é tua Surupa, ela quer surupa, surupa, ela quer surupa, pai Toda a sorte fica no pau, faz sustenta que a guerra é tua Com mulher sei que tu é safada, e tá com a tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta peca, 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 peca no chão E pra não dar caô, só peca, 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 peca no chão Só peca, 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 peca no chão